VIVI DENTRO DE MIM Vive dentro de mim Toca a boca velha De mal olhar Acocorada ao pé do borralho Olhando para o fogo bem se quebrando Bota feitiço Ogum, orixá Macumba, terreiro, ogampa e de sangue Vive dentro de mim A lavadeira do rio Vermeira Na antiga vila boa Ei, Edicora Perúdo de grande artista Ei, Edicora Viva dentro de poesia Ei, Edicora Viva dentro da cantar Ei, Edicora Na janela da barroca Ei, Vila boa Vila boa de Goiás Ei, Edicora Edicora Coralina Ei, Edicora Edicora Decora Ei, Edicora Ei, Edicora É de fora, é de fora Perto da serra, na rica da terra dourada Pode passar carinhada Pode passar carinhada Pouca de novo, é batia e do cansaio Nossa senhora do ar O ar, a vida é de santana Pouca de novo, a batia e do cansaio Nossa senhora do ar A batia é de santana É de fora, é de fora É de fora, é de fora Diga o papel do risco É de fora, é de fora Diga o papel do risco É de fora, é de fora Na janela da rua Que loucoa Que loucoa de goiá É de fora, é de fora, é de fora É de fora, é de fora É de fora É de fora, é de fora, é de fora, é de fora É de fora, é de fora, é de fora É de fora, é de fora, é de fora, é de fora É de fora, é de fora Perto da serra, voando na terra volada Onde passa a caminhada, voando no santa gai Ó, vai por nós, abatei no rosaio Nossa senhora do carro, abatei no santa gai Ó, vai por nós, abatei no rosaio Nossa senhora do carro, abatei no santa gai Ó ó, vai por nós, abatei na mão É de fora, é futuro de grande ação É de fora, é que vai no pé foi É de fora, ninguém não dá pra pensar É de fora, na janela ou na rua Pelo amor de Goya É de fora, é de fora É de fora, é de fora É de fora, é de fora, é de fora É de fora, é de fora Ei, 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 é de fora, é de fora, fora Ei, 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 é de fora, é de fora, é de fora Boa noite, pessoal! Boa noite! Finalmente, que alegria ter vocês aqui Há muito tempo a gente esperava por esse momento Acho que alguns de vocês também Passarinhos do Cerrado já vem há quase nove anos Trabalhando junto Se descobrindo, descobrindo a cultura popular E hoje a gente tem a felicidade de poder Trazer pra vocês um pouco do registro do trabalho da gente Então, eu entendo como um agradecimento nosso também A vocês que acompanham o trabalho do grupo desde o início A gente poder permitir que vocês levem um pouquinho do nosso trabalho pra casa Agradeço de coração a presença de todos vocês O prestígio e o carinho que a gente sente Sempre que vocês estão perto da gente É uma alegria E pra melhorar a festa A gente vai convidar um camarada que é uma das grandes referências Quando se fala em cultura popular A cultura popular goiana É uma das grandes influências Pra essa mistura que o Passarinhos do Cerrado propõe Que é o corpo de folia Que é a mistura da folia de reis Das coisas de Goiás Como Congara, Folia, Catira Com o corpo de roda Vou chamar agora um dos mestres da cultura popular goiana E aí